Manhã, Cidade, Política. Apoio, Sismuque Regional e blog do Mário Flávio, Política de A a Z. Mário Flávio. Mário Flávio. Mário! Renata, olha, a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Caruaro segue agitando os bastidores da política local, mesmo ainda faltando dois meses praticamente para essa eleição, é só no dia 1º de janeiro, mas aí dois nomes já despontaram aí como fortes candidatos para disputar essa vaga. Um é o atual presidente da Câmara, Bruno Lambretta, e o outro é Ricardo Liberato. E naquele programa de sábado que a gente fez, na véspera da eleição, aliás, no pós-eleição, a gente perguntava ao Bruno Lambretta sobre a questão da possibilidade dele ser reeleito presidente da Câmara. Agora, se poderia isso, né, porque tem um entendimento que o... tem uma decisão do STF que um presidente de uma Câmara ou de uma Assembleia, ele só pode ser reeleito uma vez. Aconteceu isso... Como é, né, Nobis? É, não, aconteceu isso por quê? Porque, por exemplo, o saudoso Guilherme Schor, que foi presidente da Assembleia, ele foi presidente da Assembleia cinco mandatos consecutivos. E assim como ele, muita gente fazia isso. Então, o STF foi acionado e os ministros determinaram lá que, né, tem uma decisão que só podia ser uma reeleição. E só que essa decisão, ela foi de 2021, ou seja, Bruno Lambretta estava já no primeiro mandato dele à frente da Câmara Municipal. E aí, é que ficava a dúvida, né, Bruno Lambretta pode ou não pode ser a reeleição, que ele já tem uma... É um entendimento, né? Isso, ele já tem uma reeleição. Bruno Lambretta considerou entrevista, ele disse, olha, no nosso entendimento, o STF da decisão, mas ela disse que era a partir dali, dali pra frente. O pra trás não contaria, ou seja, aquele primeiro mandato dele não contaria como pra essa nova regra. E aí, o Ricardo Liberato, que vai escutar com o Bruno Lambretta, que disse que já tem 11 votos, mas se ele tiver 11, ele não consegue ganhar, porque ele vai ganhar, tem que ter 12. Ele disse que já tem 11 votos. E, Bruno Lambretta, se ele ganhar, pode ter um embrólio jurídico. Deixou no ar que poderia provocar a justiça. E vai fazer zoada. É. E aí, ontem, né, o advogado, filho do juiz eleitoral, o Maru Piraja Ramos Ribas, né, o Breno Ribas, ele escreveu um... Foi provocado, né, por nós, da imprensa, e deu uma opinião que ele, que é especialista, é professor de direito eleitoral, é especialista na área, ele disse que, no entendimento dele, Bruno Lambretta tem direito à reeleição, né, pela questão, ele leu o processo, ele, inclusive, explicou esse artigo... É, como se fosse, depois daquela decisão, ele ia contar a partir da próxima legislatura, digamos assim. Aí, é uma eleição agora, que foi essa, que ele foi reeleito, e a segunda reeleição seria na renovação do mandato a partir do meio de janeiro. Certo. Então, ele explicou, trouxe os dados, né, da lei, da decisão do Supremo, e disse que, na opinião dele, quem quiser ter acesso, vai lá no meu blog, ou no Instagram do meu blog, tem lá o texto dele explicando, porque, na opinião dele, Bruno Lambretta tem direito. Eu conversei também com outros advogados da área eleitoral, e eles também entendem dessa maneira. Então, eu acho que o caminho de Ricardo Liberato, se for esse, de pegar essa questão, de se pegar nessa questão de um possível embrólio jurídico, ele não vai ter muito sucesso, né, ele tem que trabalhar a questão política. É, trabalhar para ganhar. É, e na questão política, veja, ele disse que tem 11 votos, e eu disse até outro dia aqui, que, na minha opinião, o Ricardo cometeu um pequeno erro de estratégia, que foi aquela foto com a bancada de oposição. Faltou um vereador, se eu não me engano, foi o Eric Lessa, que não estava na reunião, porque tem uma questão daí também, que envolve uma autorização do governo do estado, que não foi dada ainda para ele. E ele segue trabalhando normal, na polícia, né? Segue trabalhando na polícia civil. Estava em chamada de vídeo? É, na foto. Mas ele estava, né? No celular. Não, ele não estava presencial, mas estava em chamada de vídeo. Então, Ricardo Liberato começa uma articulação com a oposição. Ele disse aqui, em entrevista, né, ao professor Marco Aurélio, à Vitória e à André, disse, não, olha, eu conversei com o Rodrigo Pinheiro e disse que ia trabalhar, né, essa articulação. Só que, veja, uma coisa é chegar no prefeito e dizer, prefeito, eu posso ir trabalhar minha eleição para a mesa, diretora da Câmara? O prefeito vai dizer, pode. Agora, quando você vai... E é para ser, é, poderes independentes, né? Quando você vai, que foi uma espécie de autorização e uma espécie de que se o prefeito tivesse um veto também, ele não iria, né? Mas, quando o prefeito diz, pode, e você, no primeiro ato de campanha, digamos assim, você pode... Vai dialogar com a bancada de oposição. Da bancada de oposição. Aí é complicado. Isso. E eu conversei também com algumas pessoas do Palácio Jaime de Zain, que não gostaram dessa história, né? Então, nessa história da pressa em divulgar a informação, eu acho que o vereador acabou colocando o carro na frente dos bois e isso pode pesar para ele nessa eleição, que é dia 1º de janeiro. Agora, me diga uma coisa, eu sei, mas nem todo mundo sabe, né? Então, a gente aproveita para esclarecer. Por que tanta gente quer ser presidente da Câmara? O que é que este cargo representa na prática, Mário Flávio? Porque não é só para trabalhar pela população, né? Não, então veja, a Câmara de Caruaru é a 5ª maior Câmara do Estado. A Câmara de Caruaru, ela dá uma visibilidade muito grande em todos os eventos que tem, de lançamento de obra, de ordem de serviço, quando a governadora vem, que é um evento político para um discurso, o presidente da Câmara sempre fala. Esse é o primeiro ponto. Ele tem... Ele está circulando, né? Ele tem direito à voz. Ele tem uma visibilidade. Visibilidade. Tem essa questão de visibilidade. O presidente da Câmara, ele tem cargos importantes que ele indica... Cargos. ...lá no Poder Legislativo, que são os cargos de chefia, de advogados, da comunicação, da casa, também de cargos de zeladoria, enfim, ele monta uma equipe dele. Cada vereador tem os cargos do seu gabinete. E no caso, o presidente, ele tem mais cargos. E mais cargos fora o que ele consegue na própria feitura, né? Na articulação pública que ele vai ter com a gestão. Por causa do voto dele, né? Isso. Do voto dele e também da maneira que ele vai conduzir a casa. E o presidente da Câmara... Ele tem o poder de botar os requerimentos prioridade ou não? E ele pauta o que vai ser votado na casa. Então, se um projeto não for de interesse, por exemplo, do executivo, ele pode travar a pauta. Acontece isso muito na Câmara de Deputados, no Senado. E um ponto que é importante... Se for uma bancada de... Se for um presidente de oposição, se tiver uma coisa de urgência para o executivo, ele pode dar uma... Ele pode dar uma segurada, ele pode dar uma travada. Mas não vai ser o caso de Caruaru. E, além disso, o Renata tem um salário dele, que ele tem uma bonificação salarial, que é quase outro salário de vereador. Tem essa questão também. Visibilidade, carros, din-din e poder. E poder. Na pauta. E veja, se acontece... Então é muito bom ser presidente da Câmara. Por isso que é mais uma coisa de ser presidente do Central, né? Todo mundo quer ser. Veja, se por acaso... Veja, no cenário de hoje que a gente tem, se por acaso o Rodrigo Pinheiro resolvesse não querer mais ser prefeito... Ainda tem isso. O prefeito viraria o presidente da Câmara. Pois é, ainda pode ser... Não, hoje, né? Hoje, hoje... A partir de 1º de janeiro, não. Hoje a gente não tem vice. Hoje a gente não tem vice. Mas se é a partir de 1º de janeiro, volta a ter vice. Então, assim, são todas essas situações que são as benesses para o presidente da Câmara. O que é que pesa contra? Todo recurso que sai da casa quem assinou o presidente. Ou seja, se não for bem amarradinho... Se não for bem amarradinho, ele pode... Olhar direitinho o que está assinando, o que não está... E outra coisa, veja, Renata, tudo ainda é na base da assinatura. Então, às vezes o presidente está lá 1, 2 horas da tarde só para assinar papel. Liberação de folha, troca de assessoria. Não sei, mas eu estou falando das questões... Que envolvem... É maior, bem maior. Tira você da rua, o vereador da rua, que o vereador acaba ficando um pouco ausente da rua. É verdade, que é muita questão burocrática e termina o trabalho nas bases... Sendo afetado. Afetado. E se você perguntar a mim, Mário, na tua opinião, quem seria o melhor presidente nesse momento para a Câmara Municipal? Para mim, nesse momento, eu acho que vai acontecer o seguinte acordo. Que eles vão entrar em acordo lá. Bruno Lambretta é reconduzido para esses dois anos e depois Ricardo Liberato pode pleitear a vaga nos próximos dois, que ele não poderia ali ser candidato. E Lula Torres? Que disse aqui que estava pronto. Mas não está fazendo campanha, não. Posto... Como é? Posto de calmo. É. Quem está fazendo campanha... Quem está fazendo campanha é Bruno... Pronto, preparado e querendo. Isso. Quem está fazendo campanha é Bruno e Ricardo. E aí, Bruno Lambretta, ele vai... Ele teria hoje a confiança de Raquel. Sim. A confiança do prefeito. Eita. Consegue... Girar bem com todos os vereadores. É que Bruno é bom de conversa. Tem um apoio muito bom do empresariado. É de fácil trato, né Bruno? O empresariado local consegue lidar bem com o empresariado, consegue lidar bem com as bases também. E ele está tocando a obra da Câmara Municipal, que deve ser entregue nos próximos dias. Nos dias? É, nos próximos dias, o que eu digo é nos próximos dois anos de mandato aí. Então ele vai ter essa obra. Então acho que todos esses fatores aí vão acabar favorecendo Bruno para ele ser reeleito. E eu acho que o próprio Rodrigo Pimenta pode chamar Ricardo. É Ricardo. É que há dois anos vai ter eleição de novo. É outro contexto. A gente pode ver isso lá na frente. Não que o prefeito vai fazer isso e que ele vai se meter na eleição. Mas é melhor você ter uma eleição e deixar a sua base tranquila do que você ter um bate-chapa e começar um novo mandato com o vereador e se estranhando na Câmara Municipal da base. É verdade. É por aí. Mais algum detalhe, Mário Flávio? Domingo? Isso. Domingo tem eleição. Tem. Nós vamos aqui trazer para vocês amanhã, às 10 horas da manhã, um programa especial de eleição, ao vivo, fazendo uma expectativa, um esquenta aí dessa eleição. Eu, Marco Aurélio e o professor Felipe Ferreira Lima, os três batendo um papo aqui sobre essa pré-eleição. E domingo, a partir de 5 da tarde, estaremos aqui ao vivo também, trazendo os resultados das eleições que envolvem as capitais e também as cidades pernambucanas de Olinda e Paulista. Olha, me diga uma coisa. Falar em segundo turno. Teve aquele encontro de Massal com... Aquela palhaçada. Sim, teve não, né? Vai ter hoje. Com os dois? Não. Ricardo Nunes teve um bom senso de não ir. Fala que foi pior. Bolo disse que ia prender Ricardo Nunes e chamou... Bolo não, Massal. Massal disse que ia prender Ricardo Nunes e chamou Bolo de cheirador de cocaína, cheirador de pó. E inimigo da CLT. Preguiçoso. Inimigo da CLT. Parece umas pessoas que a gente conhece, né? Inimigo da CLT de trabalho. Rapaz, eu vou dizer, viu? Que invenção é isso? E o título da entrevista é... Entrevista de emprego. É. Os dois acertaram, na minha opinião. Os três. Pabllo Massal consegue ficar na mídia. Sim, e tem os recortes dele pro chagrão. Ninguém consegue mais falar nele. Ricardo Nunes mostra coerência de não ir debater com ele, não quer conversar se ele tá certo. E Bolo prova que não tem ressentimento. Não, Bolo tá no... Um desespero, né? Total. É, e que não tem ressentimento, né? É. É, Bolo tá... Boles, e caiu uma chuva de CLT em cima de Bolo. É, e lembrando que hoje... Hoje é o último dia do debate, aquele famoso debate das eleições. É hoje, né? É hoje, né? O debate... É hoje? É Globo. Na quinta-feira. Não é hoje, mas porque no segundo turno é na sexta. Ah, pode ser na sexta, né? Na sexta-feira. Então hoje é o último dia. Hoje é quinta, tô doida. Aí tem um debate na TV Globo, né? Ele vai, Ricardo Nunes tem debate. E Boles vai também. Bananinha e Boles? Bananinha e Boles. Ele era quem que Massal chamava de Chaves? Kiko era Massal, o que que era Boles? Não, mas quem era o Ricardo Nunes? Bananinha. Quem é Bananinha? Não, tô falando da turma de Chaves, rapaz. Ah, não sei não, Chaves. Não, ele fez a turma todinha. Boles fez a... Massal fez a turma todinha. Massal é... Muito tempo disponível. Massal só vai ter na vida, sucesso na política. Anota o que eu tô dizendo aí. Em uma possibilidade. Deputado federal. O resto ele não ganha. Tá bom. Neto, rapaz. Ah, rapaz. O homem vem aí. Segura. E o cora grana.